Boa tarde, vereador Ito, colegas vereadores, vereadoras, a comunidade que nos acompanha através da TVL, TV Aberta, através das redes sociais, também aqui na plateia, cumprimentar o Juvenal que está aqui nos acompanhando. Tivemos a oportunidade de ontem de noite, uma reunião importante na região da Nova Rússia, falando um pouquinho do turismo, com a presença do ex-prefeito Félix Tais, inclusive nós temos algumas fotos ali, né, Ari? Agradeço. Como proteger, melhorar a ecologia, fauna, flora, através do ecoturismo. Então eu quero aqui, inclusive, várias entidades estiverem presentes, inclusive proprietária de comércio, a doutora Valda, proprietária do Ecomuseu. Então, na verdade, a Nova Rússia, vereador Silvio, ela tem um potencial muito forte, não só para quem vive lá, mas para Blumenau. Inclusive aqui, informação importante, preocupada, inclusive, com a situação do que podemos melhorar na parte de divulgação e melhorias para aquela região. Inclusive, esteve presente também o Marcelo Altoff, parceria pública e privada também, representando o Aloysio, o Sebrae, representando o Sebrae, ouvindo a comunidade, inclusive trazendo palestras importantes lá para a comunidade, não só os proprietários do comércio, mas sim toda a comunidade da região da Nova Rússia, que tem um potencial muito forte. Podemos fortalecer, sim, aquela região, inclusive com o apoio da Secretaria de Turismo, que tem feito um papel importante. Muita gente também sabe que precisa de alguns investimentos lá naquela região. Então, a gente vai estar acompanhando isso mais uma vez. Agradecer o ex-prefeito Félix Tais, que teve um papel importante, junto com o nosso gabinete, que estava envolvido, convidando a comunidade e a toda a equipe ali do comércio na região da Nova Rússia. Quero aqui agradecer o proprietário do Paraníso do Miguel, o proprietário Lula e a sua família, que cederam o espaço para a gente poder trazer essas informações na questão do ecoturismo. Estive hoje de manhã participando também da assinatura da lei do prêmio Professor Inovador de Boas Práticas. Nós temos uma foto aqui, né, Ari? Acompanhado dos colegas vereadores. Os professores, assim como a educação, estão sempre em constante transformação, vereador Gilson. Atualização e busca de melhorias é de suma importância valorizar os professores que buscam encontrar maneiras como inovar a educação para que a formação do estudante fique cada vez mais integral. Então, parabenizar toda a Secretaria da Educação, através da Patrícia, também o prefeito Mário e a vice-prefeita. E também, nesse mesmo momento que aconteceu ontem, e hoje também, o quinto encontro blumenauense de educação ambiental. E é a segunda amostra de trabalho das escolas municipais. Então, vereador Silvio, lógico, mais de quase 300 exposições que começaram ontem. Eu não pude acompanhar da Henrique Alfa, mas estive Pedro II, CI Evaldo Mouros, CI Elisa Hort. Então, realmente, se fosse acompanhar, começaria de manhã, eu creio que talvez até o final da tarde a gente passaria todas as instantes. Então, uma ação conjunta da Secretaria do Meio Ambiente e também a Secretaria da Educação. É um trabalho muito lindo. A educação de Blumenau tem uma riqueza sem igual. Um convite para aprender com as crianças. A exposição foi organizada pelos professores, diretores, em parceria com a Secretaria da Educação. Quero aqui parabenizar a todas as escolas e também os CIs que tiveram a participação deste evento. Também tive a oportunidade de vistoriar as obras da Ponto Ribeirão da Velha, próxima ali à Praça do Estudante. Inclusive, nós temos uma foto ali, Nery, inclusive, a obra é essa, através, inclusive, do recurso do Plano Mil, do governador Moisés. Inclusive, nós temos mais algumas fotos ali, Nery? Só essa? Ok. Então, tive a oportunidade, vereador Silvio, ontem na parte da manhã, acompanhando essa obra importante, inclusive, falando lá com os operadores. Vereador Ito, mais um minuto para finalizar? Mais um minuto e 45, vereador. Agradeço, vereador Ito, sempre muito gentil, agradeço. Inclusive, vereador Silvio, os aparelhos que estavam finalizando ali, que é a Estaca Raiz, eles estavam desmontando para levar lá para Santa Terezinha, onde será construída aquela ponte, ligando a Rua Santa Terezinha com a Rua Progresso. Vossa Excelência, que tem um sítio ali na Rua Roberto Buchmann, o que sabe, logo, logo, vamos estar ocupando esse espaço na questão que irá ajudar, na questão da mobilidade, que é a mesma empresa, Asbilt, que irá executar a obra ali da ponte da Rua Santa Terezinha, ligando com a Rua Progresso, início da Rua Santa Maria. Também tive a oportunidade de vistoriar a obra de alargamento da ponte da Rua Paraíba. Nós temos uma foto ali também, Nery, inclusive, demanda essa, vereador Silvio, solicitada pelo doutor Cristiano, que é do nosso partido, que fôssemos ali acompanhar essa obra tão importante que também está acontecendo ali do alargamento da ponte da Rua Paraíba, inclusive o recurso também do governador Moisés do Plano Mil. Seria isso. Uma boa tarde a todos. Obrigado.